Música Ela deixou a janta na mesa E partiu E meiquei olhando aquela cozinha fria E também saí Umas pílulas pra dormir Na rua umas bebidas pra acordar Carvalho doido, eu queria calopar Aquele que segue pra terra do lugar Carvalho doido que vai pra onde vão Todos os casamentos desfeitos Ela deixou a janta na mesa E partiu E meiquei olhando aquela cozinha fria E também saí Tomei umas pilvas pra dormir Na rua umas bebidas pra acordar Carvalho doido, eu queria calopar Aquele que segue pra terra do lugar Carvalho doido que vai pra onde vão Todos os casamentos desfeitos Pra terra do lugar Pra terra do lugar Nos garotos perdidos Que para sempre Serão jovens Nunca irão crescer Na terra do lugar Eu vencer Eu venci Nunca falo doido Pra te encontrar Te encontrar Pra terra do lugar Pra terra do lugar Pra terra do lugar Tem uma cuisper Pra terra do lugar Tem uma cuiseta Eu nunca perdi Transcrição e Legendas Pedro Negri